Eu e minha esposa resolvemos curtir de bicicleta, mas eu sou muito estranho. Olha só as bicicletas que nós resolvemos curtir. A minha esposa já tinha essa bicicleta aqui, né? E quando ela era novinha, ela vendia avão, ela tinha essa bicicletinha. Ela colocava o avão na cestinha ali e saía vender avão com essa bicicletinha. Essa bicicletinha deve ter ficado parada mais ou menos lá na casa do pai dela uns 15 anos. Esses dias nós pedimos para um amigo e o amigo trouxe ela para nós, né? Olha que legal. E eu fui alugar um lugar ali que eu queria montar um restaurante, uma esoteria, né? Antes desse negócio de pandemia aí. E daí tinha essa bicicleta lá dentro do lugar que eu fui alugar. Aí eu perguntei para a moça, ela falou, ixi, essa bicicleta aí já faz uns sete anos que está parada aí. Faz sete anos que não abre esse lugar, essa garagem, essa bicicleta está parada aí. Aí eu me interessei por ela e acabei ficando com ela, né? Olha para você ver, né? Então, tudo que você for fazer na tua vida, você consegue fazer em grande estilo, entendeu? Olha o estilo que é essas duas bicicletinhas. E a gente abandonou o carro, tá? Não estamos andando de carro desde setembro que a gente abandonou o carro, né? A gente resolveu viver uma vida mais simples, uma vida mais legal, né? O minimalismo e estamos vivendo de bicicleta. Como a gente mora numa cidade litorânea, o que acontece? Se torna muito fácil você andar de bicicleta, né? E essas bicicletas são legais porque aonde a gente para da conversa, sabia? Aonde a gente para, o pessoal comenta, o pessoal fala, né? Outro dia um doido ofereceu R$ 1.500 nessa minha aqui, né? Um doido falou, ó, dou R$ 1.500 nela. Mas eu não quero não, sabe por quê? Porque R$ 1.500 eu vou comprar essas bicicletas de Playboy aí e os outros vão engordar os olhos e vão querer roubar elas de mim. Eu sou muito desastrado, eu costumo deixar sem cadeado, sem nada. Então, olha aí para você ver, ó, né? Então, você pode levar uma vida simples, uma vida minimalista, mas em grande estilo, entendeu? Não precisa ser um pobretão assim e andar de qualquer jeito, né? E essas bicicletas, elas são show de bola. Então, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, comenta aí se você já teve uma CC dessa, se você já andou uma monarca dessa, ou se o seu avô tinha uma, né? Isso é muito importante. Curte aí, se inscreve no canal e nos siga. Nós não somos monetizados ainda, mas a gente está de boa. Segue a gente que tem muito vídeo bom. Tem viagens que a gente fez pelo Nordeste, viagens que a gente fez pelo interior de São Paulo, viagens que a gente fez por Minas. Tem várias viagens. A gente direto está publicando coisas. E aí E aí Obrigado.